Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Douglas. Quero mostrar pra vocês hoje um tutorial de como fazer um formulário com o Mobex. E tem uma surpresinha no final. Eu vou mostrar uma forma muito mais simples de fazer o código que a gente vai fazer em primeiro lugar. E se você quiser ver direto essa parte final, pode pular pro minuto. Boa! Começando com o projeto aqui, deixa eu dar alguns avisos. A gente tá usando o Mobex, como eu falei. Então, nossas dependências são o Foto Mobex, o Mobex e o Mobex por GIN. E tem o Bidrunner também, pra poder fazer as classes geradas no Mobex. Boa! Além disso, estou usando aqui a arquitetura MVVM, na qual a gente tem uma page e a gente tem o VueModel. Não vai ter a camada de modelo mesmo, de fato, porque a gente vai simplificar só por causa do código, de fato, que a gente quer mostrar no vídeo. E mais um aviso, esse código todo é open source, então se você quiser pegar ele e seguir no tutorial junto comigo, fica à vontade. O link tá abaixo, na descrição. E aí, vamos começar aqui. Boa! Então, vamos começar aqui. Essa página é exatamente o que vocês já estão vendo aqui no simulador. E essa página já tá completamente preenchida. Ela não tá ligada com o VueModel, então o VueModel aqui tá completamente vazio. Só tem a distância dele sendo criada aqui. E a gente vai implementar tudo do zero. Então, vamos começar. O que a gente quer fazer? Esse campo de e-mail, um campo de aceitar os termos de condições e mostrar o resultado aqui embaixo, de uma forma reativa. E a gente tem um botão que vai ficar desabilitável quando o formulário estiver inválido. Então, bora começar. Do começo. Então, se a gente quer fazer um formulário, a gente precisa salvar os valores que o usuário digitando esse formulário. Vamos começar com um observable de e-mail. Então, string e-mail igual a uma string vazia. E a gente também precisa de mais uma variável para cada campo, que é a variável de erro. Vai indicar se tem um erro ou não naquele campo. Então, vamos lá. Observable, mais um deles. E a gente, nesse caso, vai fazer Nullable, para a gente poder colocar esse erro com NULL, caso não tenha um erro. Isso vai ser importante para, na hora que a gente for exibir na UI, não ficar aparecendo uma borda vermelha no nosso campo. Então, o perfeito está sendo inicializado com NULL. E a gente precisa garantir que essas variáveis estão sendo atualizadas. Então, sempre que o usuário digitar, a gente vai atualizar aqui com o e-mail certo. Então, aqui a gente pode usar uma action. Então, vai ser uma função que vai atualizar o valor do e-mail e do e-mail error, que vai ser void onEmailChanged. Então, quando o e-mail for alterado, vai receber uma string com um newValue, com um valor novo. Com isso, a gente consegue fazer com que o e-mail seja igual ao valor novo enviado pela página. Para fazer essa conexão, que é bem simples, né? Então, é só a gente chamar essa função. A gente substitui essa função que está sendo passada aqui pela do nosso ViewModel, que é ViewModel.onEmailChanged. Perfeito. Se a gente fizer só isso daqui, já está funcionando. Óbvio que aqui não está funcionando de cara, porque a gente não rodou o Bidrunner. Então, para isso, eu vou deixar o Bidrunner rodando aqui com o watch. Assim, todas as alterações que eu fizer no ViewModel vão automaticamente gerar um novo ViewModel, a nova classe gerada do ViewModel, para esse .g.dart. Show! Então, se a gente... Acho que ele já rodou aqui. Vamos tentar executar, só para ver. Se ele está atualizando esse valor. Se a gente digitar alguma coisa, cai no Breakpoint, está tudo certo. Perfeito. Boa, seguindo. Então, a partir desse momento, a gente já pode começar a fazer a validação no nosso campo. Então, se o e-mail... Aqui eu vou fazer só uma... Antes de seguir, eu quero fazer um aviso. Eu estou simplificando aqui um pouco. Estou fazendo só a verificação se o e-mail está preenchido ou não, para simplificar o tutorial. Mas, se você quiser no seu fazer uma validação um pouco mais complexa, fica à vontade. Então, o que eu vou fazer aqui? Aliás, se o e-mail for vazio, Então, o que eu vou fazer é... E-mailError vai ser igual a uma mensagem. No caso, this field is required. Essa vai ser a mensagem que vai aparecer no nosso UI. Caso contrário, a gente tem que lembrar de voltar o e-mailError para NULL. Assim, a gente não tira o erro da interface. Beleza, a gente já colocou a nossa variável de erro aqui. E só falta a gente atualizar ela aqui no nosso texto. No nosso campo de texto. Então, o que a gente vai fazer é associá-la desta forma. O e-mail.EmailError. Show! Aqui a gente já salvou. Se eu apagar este campo... Só atirar o breakpoint. Aí, boa! Então, o erro já está aparecendo aqui. Como esperava. Vamos fazer o mesmo agora, para o nosso campo do termos de aceite e condição. Então, para fazer isso, a gente vai seguir o mesmo caminho. A gente vai usar duas variáveis que vão servir para a gente fazer esse mesmo comportamento. Só que, no caso, essa daqui, a primeira vai ser um booleano, que, no caso, é de AcceptedTerms, que inicializa com False. Afinal, o campo vai inicializar sem estar preenchido. E a gente vai ter uma outra de erro, chamada AcceptedTermsError. Que vai funcionar da mesma forma que o e-mail. Da mesma forma, a gente vai caber e colar isto aqui só para simplificar um pouco que o tutorial vai fazer um pouquinho mais rápido. Então, onTermsChanged. Pode ser assim. Eu vou deixar aqui como Nullable, eu já vou explicar o motivo. Mas, por enquanto, podem deixar de ser da mesma maneira. E aqui vai ficar AcceptedTerms igual a NewValue. Então, se for Null, obviamente, esse cara daqui, ele não pode ser Null. Mas, se por acaso a UI mandar que é Nullable, a gente quer mandar que é Null, a gente pode aceitar que o valor é False. Então, caso a UI mande um valor Null, a gente sabe que o campo não foi marcado. Da mesma maneira aqui, o AcceptedTerms, se ele for vazio, então, se não foi aceito, se ele for False, a gente vai atualizar o AcceptedTermsError. Então, eu estou aqui, eu estou aqui. E vai deixar a mesma mensagem. Então, este campo aqui é obrigatório. Caso contrário, deixa Null. Então, não tem erro nenhum. Perfeito. Se a gente salvar aqui, vai funcionar? Não, porque a gente ainda não conectou com o nosso checkbox. Para fazer isso, eu vou substituir este ToDo com o nosso viewmodule.acceptedTerms. Isso daqui já vai fazer com que ele atualize no momento certo. Lembra que eu falei que essa parte daqui era um booleano Nullable? Então, é porque essa função do checkbox esse OnChanged, se você olhar ali na assinatura aqui em cima, ele espera uma função que retorna um booleano que é Nullable. Então, para isso, eu fiz a função daquela maneira. Então, aqui basta a gente chamar viewmodule.onTermsChanged. E, tudo certo. Boa. E para mostrar o erro, aqui a gente já deixou um pedacinho preparado de código que a gente pode só fazer a verificação aqui do nosso viewmodule. Então, se viewmodule.acceptedTermsError for diferente de Null, então, caso o erro não seja nulo, então a gente vai mostrar a mensagem de erro e vai colocar ela aqui. Então, viewmodule.acceptedTermsError. Então, como esse campo é Nullable, como esse observável que a gente criou aqui é Nullable, a gente pode, neste lugar especificamente, assumir que ele não é, porque aqui a gente já fez a verificação que ele era diferente de Null. Se a gente rodar e clicar aqui e desmarcar, esse campo já está aparecendo como obrigatório. Perfeito? Show! Próximo passo, o que está faltando? Marcar esse botão de submit como desabilitado caso o formulário esteja inválido. Para isso, adivinhem, a gente precisa de mais uma variável. Então, aqui eu vou criar uma variável computer, que ela vai se basear nos valores de e-mail de accepted terms. Portanto, esse computer, ele vai ser booleano, que vai falar se o formulário é válido. Vou fazer um getter, isFormValid, que vai retornar o seguinte, e-mail.isNotEnter, então o formulário é válido se o e-mail não for vazio e se aceitou os termos. Beleza? E, para isso, a gente precisa ir no nosso botão e atualizar ele. Se você não sabe ainda, caso você mande o onPress null, aqui, se você não mandar uma função de callback nesse parâmetro de onPressed, o que vai acontecer é que esse botão vai ficar desativado. Então, se eu salvar aqui, viram como o botão ficou desativado? Ficou cinza. Então, o que isso significa? A gente pode fazer o nosso viewModel usar esse isFormValid e mandar ou uma função ou null. Dessa forma, a gente consegue fazer. IsFormValid? Se sim, a gente vai chamar uma função. Se não, é null. Então, aqui, a gente já consegue ver. E se a gente... Ó, já está funcionando. Então, se a gente torna o formulário válido, ele já fica habilitado. Caso contrário, ele já fica desabilitado. Perfeito. Boa. Agora, tem esse pedacinho daqui. Ele não deveria aparecer o tempo todo. Só deveria aparecer a partir do momento que o formulário foi, de fato, enviado. Então, para a gente fazer isso, a gente pode fazer uma outra variável aqui. Vou fazer aqui embaixo mesmo. Essa eu vou usar o AlwaysNotify. Isso daqui é de uma API recente do Bombex, mas que ele garante que, mesmo que o valor seja igual, ele vai ser notificado. Ele vai mandar uma notificação para vim. E essa variável vai ser chamada ShowSuccessInfo. Que também vai ser inicializada com o False. Porque a gente assume que, de cara, o formulário é inválido. Então, beleza. Vamos já fazer uma conexão aqui com a nossa page e garantir que esse bloco só está sendo mostrado nesse caso. Então, viewModel.ShowSuccessInfo. Então, se o ShowSuccessInfo for true, ele vai exibir esse bloco de código. Só mandei formatar aqui. Caso contrário, ele não mostre. E aí, o que a gente pode fazer é o seguinte. A gente precisa atualizar essa variável. Quando que ela vai ser atualizada? Quando o formulário for enviado. Vamos criar uma função para fazer isso? Então, a gente pode criar uma função chamada SubmitForm, que não recebe parâmetros. E aí, o que ela vai fazer é, em primeiro lugar, antes de submeter o formulário, você tem que saber se ele é válido. Então, isso é unvalid. Se sim, então, o que a gente vai fazer? ShowSuccessInfo é true. Aqui, no caso real, você poderia fazer uma chamada para API, você poderia salvar localmente, você poderia fazer o usuário ir para uma próxima tela, e coisas desse tipo. Salvei. E, se vocês separarem, ele já sumiu. E se a gente, por exemplo, marcar aqui e submeter o formulário, não está aparecendo. Vamos tentar reenunciar aqui o app. Vamos preencher de novo. Enviei. Não está aparecendo. Por quê? Então, se você está prestando atenção no vídeo, você sabe muito bem que falta um action aqui, não é mesmo? Ah, peguei vocês. Então, descobri o que estava faltando. Estava faltando a gente chamar a nossa função SubmitForm. É óbvio. Então, a gente vem no nosso botão aqui, naquela função que eu criei aqui, que não faz nada, a gente vai chamar ViewModule para o SubmitForm. Então, caso o formulário seja válido, ele vai mostrar o SubmitForm, caso contrário, ele vai mostrar NULL. Isso daqui é um pouco redundante? É, sim. Mas, você poderia tirar. Se você tiver vontade, você pode tirar. Beleza. Agora, se a gente der o Submit, está aparecendo. Maravilha. O que está faltando aqui? Só mostrar esses valores do e-mail e do checkbox nesse campo. Então, o que eu vou fazer? Vou chamar ViewModule.email e aqui no AcceptedTerms, vou chamar ViewModule.acceptedTerms. Salvar, já está aparecendo. Boa. Então, agora, se eu deselecionar, se você reparar aqui, o AcceptedTerms virou falso. E se você digitar aqui alguma coisa, ele atualiza também. Por exemplo, arroba.revelo.com. Show. Então, isso daqui conclui a nossa primeira parte desse tutorial. E agora vem a parte legal, que é o que eu vou mostrar para vocês que a gente resolveu na Revelo, que eu quero mostrar uma biblioteca que vai tornar tudo isso mais simples. Eu não sei se você reparou, mas a gente tem uma série de pedaços aqui do código que estão repetidos. Então, por exemplo, a gente precisa de duas variáveis para cada campo, que é o valor da variável mais o erro. A gente precisa verificar se o formulário é válido e aqui a gente está com problema no nosso código, porque a gente faz essa verificação em dois lugares diferentes, tanto aqui, o Exempis quanto o Arrêmpis e o AcceptedTerms aqui também. E a gente precisa de duas funções para fazer a nossa atualização dos campos. e a validação. Imagina um formulário que tem dez campos, o tamanho que não vai ficar essa classe. Então, vamos começar a repaturar isso daqui e colocar um cara legal chamado Flutter Formax. Então, o que eu sugiro? Vem aqui nas suas dependências, adiciona Flutter Formax na versão 2.1.0. Vou salvar aqui e a gente já vai voltar para a nossa page e para o nosso ViewModel. Vamos lá. E eu vou mostrar como é simples você fazer essa troca com o Formax. Em primeiro lugar, você precisa adicionar o Formax aqui como um Mix-in dentro do seu ViewModel. Você vai reparar que ele já tem um campo aqui chamado Exform Valid. Então, esse a gente já pode apagar. A gente não vai pensar mais nele. Mas deixa eu começar do começo. Quando a gente inicializa o Formax, aliás, quando a gente está inicializando a nossa página, a gente precisa chamar o Formax para avisar para ele quais são os campos que a gente quer construir. E isso daqui a gente pode fazer neste momento. Então, depois da criação do ViewModel, eu vou chamar aqui para o computador. Vou chamar aqui embaixo para as fases mais simples. .onViewReady E vamos criar essa função. Isso daqui é só para a gente falar para o ViewModel que a nossa página já está pronta para ser construída. Então, eu vou criar uma função aqui chamada onViewReady. Quando ela for chamada, o que a gente precisa fazer é inicializar o Formax. E de que forma a gente faz isso? Setup Form. Uma função muito simples de ser implementada. Só antes de continuar, quero lembrar aqui uma coisa. A gente, para inicializar, para definir o Formax, a gente precisa falar qual vai ser a nossa chave para a gente identificar cada campo. A gente pode fazer com um string, a gente pode fazer com inteiros, com enums, o que for melhor para você. E essa chave vai ser colocada exatamente aqui. Como você está vendo, ele espera um mapa de string para Formax Field. Então, eu vou criar um mapa de string. Então, no caso, a gente vai ter dois campos. Um vai ser o e-mail que vai ser um Formax Field. Então, um campo do Formax que vai inicializar com um valor vazio, igual a gente está fazendo aqui. Portanto, está igual. e com validators. E essa daqui é a parte bem legal do Formax. Você consegue separar muito bem as dependências da sua classe e as responsabilidades. A gente já preparou um validador de Formax chamado Required Field Validator. Ele já vem com a biblioteca. E você pode usar ele. Então, aqui, eu só vou copiar e colar esse pedacinho de texto que a gente vai usar dele. só formatar aqui para ficar mais bonitinho e o e-mail já está pronto no nosso View Model. Mas ainda falta o checkbox. Então, vamos fazer o checkbox aqui. e ele vai ser o nosso próximo Formax Field que vai receber um valor False. Então, se você reparar, isso daqui já está dizendo para ele que é um booleano e o validador a gente vai tratar já já. Por enquanto, segura aqui que a gente já continua nisso. E aí, o que você tem que mudar na sua página? Em primeiro lugar, você não vai precisar de mais nenhuma dessas variáveis. Nenhuma delas vai ser necessária porque você vai fazer tudo isso pelo próprio Formax e muito menos vai precisar desses caras daqui, de cada um desses métodos. Então, olha como o seu código já ficou mais simples. Vamos olhar lá na page como é que isso daqui funciona, né? Então, para a gente usar, para a gente acessar, só salvar aqui para ele poder fazer as autorizações. Então, a primeira coisa que a gente tem que trocar aqui é o nosso erro. Para fazer isso, olha só o cara que a gente tem agora. O Formax, ele provê para a gente já essa função, essas duas aqui, GetFieldValue e GetFieldErrorMessage. Então, chamando o GetFieldErrorMessage e passando e-mail, ele já vai saber exatamente de que campo que ele tem que pegar o erro. Da mesma forma, aqui no Change, a gente já tem uma função do Formax, que chama UpdateUnvalidateField. tem outra aqui também, mas eu não vou entrar em detalhe nela agora. E essa UpdateUnvalidateField, a gente vai passar o valor, então deixa eu só fazer uma mudança aqui. Como agora a assinatura da função é diferente, a gente precisa fazer da seguinte maneira. Como a gente vai precisar passar tanto o valor quanto o nome do campo que a gente está alterando, então eu tive que fazer essa pequena mudança. e da mesma forma, a gente vai ter que fazer a mesma coisa no AcceptTerms. O AcceptTerms, a gente vai pegar da mesma forma, GetFieldValue, nesse caso, a gente vai pegar o mesmo nome que está aqui, AcceptTerms, e quando o valor for atualizado, vocês já sabem, tem que chamar UpdateUnvalidateField. Passando, vou fazer mais uma mudança aqui que a gente fez agora. Então vai ser o Value, então se a pessoa aceitou ou não, e o tipo e o nome do campo que no caso é AcceptTerms. Beleza? E agora falta a parte do erro. Então o erro aqui a gente vai atualizar da mesma maneira. Então GetFieldErrorMessage do AcceptTerms. Se ele for diferente de NULL, aqui está tudo certo. E aqui a gente vai pegar o valor do erro, de fato, para poder mostrar ele na interface. Então AcceptTerms. Estamos quase acabando. O e-mail. Lembra que aqui a gente apagou essa variável, então agora a forma da gente acessar é GetFieldValue. Passando o e-mail e da mesma forma, vamos copiar e colar isso aqui para facilitar a nossa Vibre. GetFieldValue passando AcceptTerms. Legal. Vamos salvar. Pessoal, na hora que a gente adicionou a biblioteca, o nosso Big Runner Watch parou de ser executado, então eu tenho que rodar ele de novo e executar a nossa aplicação. Vamos só esperar ele gerar os arquivos e assim que ele gerar a gente vai rodar a aplicação novamente. Show. Já executou. Rodando a aplicação aqui novamente. Boa. Então, se vocês repararem, o botão continua desabilitado. Vamos digitar alguma coisa aqui no nosso e-mail. Hum, ele já está funcionando, aquele SwarmValid que a gente apagou aqui e o Formax já está provendo para a gente. Mas está faltando uma parte importante. Esse campo daqui não está sendo validado. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia resolver essa parte? Bom, chegou a hora. Então, vamos mostrar para vocês como o Formax ele é customizado. Então, aqui no Formax a gente consegue fazer um validador customizado. A gente pode fazer o seguinte. CheckBox Validator.Dart Então, a gente vai criar uma classe Check. CheckBox Validator que estende de Validator do Formax. E vamos clicar aqui com Option Enter ou Alt Enter e ele vai falar para a gente qual função que precisa ser preenchida. O Validator, se vocês forem ver aqui, ele é um tipo genérico então ele espera receber algum tipo para ele saber o que ele está validando. Então, nesse caso daqui a gente sabe que o nosso tipo é do tipo booleano que é nulubal também. E aí, aqui a nossa função Validate fica muito simples. Então, basicamente o que a gente precisa fazer é verificar se o valor é falso ou true. Então, aqui a gente pode retornar o seguinte. Caso o valor seja nul a gente já sabe que o resultado dessa função é que ela não é válida. só que a gente não pode simplesmente retornar false. A gente tem que retornar um future de validate result. Como é um future eu vou tornar esse código a sync. E como é o validate result a gente pode retornar da seguinte maneira. Validate result passando is valid false e passando uma mensagem de erro Qual a mensagem de erro que a gente quer faltou aqui só colocar o error message a nossa mensagem de erro vai ser desfeudas required E aqui você poderia usar a mensagem de erro que você quisesse. Caso contrário Então, aqui só mais um ponto aliás a gente poderia ter feito da seguinte forma se o value for null ou for false então não for true então a gente pode simplesmente retornar que ele não é válido. Caso contrário a gente pode retornar validator result .success e estará tudo resolvido. Aqui ele só indicou uma forma um pouco mais bonita para a gente fazer que é colocar o curly braces é o padrão e é isso. Então a gente já criou o nosso validador só falta adicionar ele aqui então dessa forma a gente pode criar pode instanciar nosso checkbox validated se você quiser passar aqui uma mensagem de erro e criar a sua própria classe mais customizada ainda você pode fazer pode fazer todo tipo de validador que você quiser por isso que o formax ele é tão interessante salvando o código se a gente atualizar o nome aqui ou o e-mail a gente pode colocar por exemplo alguma coisa bom pessoal depois de você fazer isso como como o viewmodel ele instancia ele configura o formulário do viewready que acontece somente uma vez a gente precisa executar novamente a aplicação então vou dar um start aqui ele vai inicializar novamente se a gente digitar o e-mail a gente já viu que ele é válido e tá tudo certo e o botão continua desativo porque esse campo não foi preenchido e caso a pessoa desmarque a validação já está acontecendo bom pessoal é isso que eu queria mostrar pra vocês o formax ele torna todo esse processo de criação de formulários muito mais fácil eu realmente recomendo que vocês testem ele e contem nos comentários o que vocês acharam por hoje é só valeu um abraço